Fora do playoff, pode entrar bem no playoff. Tá valendo a partir de agora, começa! Esse Figueiredo, bate bola, faz infiltração! E que tocaço pra começar o Harris, hein? Basta de bola, volta com a equipe do São José, que passa do Figueiredo, Renato Carbonari, entrega, vem na bandeja, bola dentro do Green. Bola a bola, a equipe do Cerrado, Sheard de longe, pra três! Bola dentro! Aqui, tá aí o Renato, marcação do Juan e do Renato, faz o giro, Renato no alto, bola dentro! Tá aí o Juan, e agora é na defesa. Juan, Juan, Renato, bem Juan, 1x1! Então foi no recurso, linda a bola do Juan. Pedro, arremessa, equilibrado, pra três! Bola dentro! Tomou um toque ali, ficou zonzo o jogador, o Green, da equipe do São José. Figueiredo, pra dois! Posiciona o pivô! Aí o Sheard, belo passe! Juan, Juan! Bola pra dois! Ed, equilibrado, pra três! Caiu! Já puxa um rápido contra-ataque, meia distância, bola pra dois! Figueiredo, Renato faz a parede! Figueiredo, passo picado, Pedro, equilibrado, arremesso, vem bola pra três! Aí o Von Raidin! Sai na marcação, tem o Ed, Von Raidin! Tocou na tabela! Vai na tela pra você, os dois primeiros pontos da equipe do Von Raidin pra equipe do Cerrado! Meu Deus do céu, hein! Na equipe do Cerrado tem o Rochão e também o Augusto, enquadra mais dois pontos do Renato! Jogando muito realmente ali o Renato! Olha a tomada de bola! Além do Green, vem Green, Green, Green! Pinho nesse negócio aí de beira de quadra, mas vê se... Quais são as condições do Robson Jr., né? Se é uma opção mesmo do Miguel, sexta contra pontos pro capitão, né? Pedro não recebeu, boa! Tomada de bola, contra-ataque do Harris! Sheard vai pra dentro na bandeja! É uma sexta falta! Muito grande! Ed, no ar não caiu, subiu o Vitor, ameaçou o Vitor! Bola dentro! Também o Luiz Carlos Fortes! Zona morta, Ed! Ed, três! Então, tem jogadas pra defesa pro Zona também, não é só movimentar a bola, não! Bela bola do Pedro, hein? Recebe o Fabrício, passa e recebe o Sheard! Faz a infiltração contra dois, Sheard no alto, na força, na imposição física! Bola pra três, do ar não caiu! Contra-ataque com o Robson, boa bola! Harris! Bola dentro! Aí no Robson, tentou acelerar e perdeu! Foi bem o Figueiredo! Pecos, escava na marcação, solta o passe, vem Vitor! Bola dentro! Do Vitor, solta o passe, faz o giro ali o Robson! Robson, Robson na bandeja no alto, linda a bola do Robson! Figueiredo, equilibrado, faz o corte! Bate pra dentro, bola fora, vem Pecos, Serjão, Serjão! Que louco que eu falei, o São José precisa vencer e secar o Rio Claro! Ou faz por merecer ou vai arrumar problema! Tá faltando o seu like! Ih, que mole! Pecos, Pecos na bandeja! Chega o Serjão, faz a parede, Figueiredo, passos atrás, equilibrado, arremesso, vem bola pra três! Então, precisa ter um bom ângulo de passe também, pra chegar bem a bola pro Juan jogar! Arremessa, a bola pra dois, cai a bola do Juan, mais dois pontos para o Cerrado! Pogaram dois pra cima dele, tenta o passe forçado, o Figueiredo pega ali a bola, vem pro arremesso, o Enman! Pro Serjão! Que é a lista, né? Bom raidinho, foi bem ali o Juan, contra dois, faz o giro, o Juan, o Enman! Sexta e falta! Passário! Faltam 22 likes, hein? Faltam 20 likes agora! Harris, Harris! De costa a costa, mais dois pontos! Passagem regressiva! Assim que a gente bateu os 500 likes, eu divulgo! Tá aí o Pedro, passe picado, vem ali pro arremesso do Green! Daquele jeito! Arremessa, bola dentro! Bola volta com o Figueiredo, equilibrado, bola pra três, o Arnon caiu! Rebo, dunk do Green! Volta pra quem? Bom raidinho, Pedro, passe picado, e vem de novo o Green! Dessa vez não teve falta, teve toco, o Green pega o rebote, bola dentro! Ellis, passe picado, faz bem a intervenção ali, o Fabrício e agora vem o Rashawn, vem na bandeja, bola dentro! Não caiu, fica o Rashawn! Harris, Harris, vem pro arremesso! É uma sexta e falta! Faz a jogada, solta um bom passe, Ed, infiltração, passe picado pro Renato! Bola dentro, o Renato de volta! Harris! Balançou pra cima do Renato, tentou levar, passe veio, zona morta, vem bola pra três! Mais a parede, o Renato, passa o Figueiredo, passe picado, vem com o Renato na bandeja, pega o rebote! Dentro do garrafão! Faz a jogada, vem pro arremesso na bandeja, vão raidinho! Zona morta, encontra o Renato, vem a cobertura do Juan, Renato, bola fora, arremesso, Green! Bola, passe, evitou a saída com muito custo aqui o Sheard, vem o Juan, Juan no ganchinho, bola dentro! O Juan, mostrando todas as opções de jogo dele, Bela jogada, só faltaram, estendeu um tapete vermelho para o Figueiredo! Vem o Juan, bola escapou, o Juan veio pra cravada, teve o toque, ali o desvio, Juan solta o passe, que passe espetáculo lá do Figueiredo! Figueiredo, o Pedro, fica com ela, o Pedro, balança, passa o Figueiredo, Figueiredo na bandeja, mais dois pontos para o jogo técnico do Cerrado! Não tem jeito! O Robson, Robson, arremesso, bola pra dois! Tenta ali o Rashawn, foi bem o Ed, bola volta ainda com o Figueiredo, Figueiredo na tabela, mais dois pontos! Dentro não caiu, rebote, fica com o Harris, que mole do Harris, arremesso, Figueiredo! Seis a sete! De novo, perde a bola e vem de novo, vem o Green, Green! Contra-ataque, Pecos, manteve ainda a posse de bola, achei a cobertura aqui, assistência espetacular! Tava na descendente a bola, claro, não caiu! Não, ele pensou que foi touca, ele pensou que foi touca! Ou ele tirou um... Oh, que bola! Oh, que bola, a bola não caiu mais na sequência! Marcação aqui do São José, afastou todo mundo do garrafão, impressionante! Passo picado, vem para o arremesso, o Fidelis pega o rebote, Vitor! Melhor do que a que está fazendo este ano! Foi o Figueiredo, arremessa para três! Aí o Sheard... Recebe de volta, arremessa para três, bola dentro! Muito importante na rotação da equipe, o do Serrano está fora no jogo de hoje! Está aí o Juan, Juan no gancho! Bola para dois! Legal, Samuel, eu também não! Eu me solidarizo! Nem eu! Aí a arremessa foi bem, Juan! Faz a parede ali o Fidelis, passa, vem para o arremesso, Figueiredo! Nossa! Jogão! Mais um! Cirla e Narciso está aqui, ligado na transmissão, falando ao pai do... Gente, né? Porque olha, vou te falar, viu? É, mas o Tayroni... Tayroni deu bobeira nessa aí! Um! Entre os atletas selecionados! Arremessa para três! Cai a bola do Jones! Movimentação aqui do Figueiredo! Descola o passe picado, Green! Bela bola do Green! Já foi também, né? Já foi também! Todo mundo já foi divulgado, então! Arremessa Figueiredo! Enman! Sexta e falta! Por que não ficar entre os oito primeiros? Está na colocação, mais uma vitória! Empata em número de vitórias com a equipe do Bauru, mas o Bauru tem jogos a menos! Entra a cravada! Que tocasso no Serjão! Que tocasso! Vem o Pedro para três! É fim de jogo! Grande vitória do São José! Se recupera na competição!